Oi! Eu sou a Babi e hoje eu tenho uma novidade pra você. O Média Grupo agora tem Tik Tok. Vem comigo pra eu te mostrar nossos quadros e mostrar tudo o que tem acontecido por lá. Começando pelo Veloz e Curiosos, onde os professores têm de 30 a 45 segundos pra te ensinar e revisar conceitos da medicina de forma rápida, dinâmica, com os nossos famosos mapas mentais. Puxando agora pra nossa estrelinha, o MinutoDoc. Nesse quadro eu stalkeio e abordo os professores pra que eles possam me dar o diagnóstico em um minuto de um caso clínico. Segredo, tá todo mundo fugindo de mim. Brincadeira. Passando para o meu favorito. Qual é o caso? Cenários inéditos interpretados pra que vocês consigam viver o contexto, embarcar em nosso mundo e responder, afinal, qual é o diagnóstico? Tem também nosso quadro de atualizações no mundo da medicina. Em tempo real, trazemos novas diretrizes e leis sobre tratamentos, diagnósticos, clínica e conceitos pra vocês ficarem mais que atualizados nas novidades que não param de chegar. Por último e não menos importante, temos o nosso SOS, onde filtramos os maiores temas, dúvidas de vocês e explicamos, pontuando os conceitos usando os nossos mnemônicos, nossa didática e dando dicas pra vocês arrasarem nas provas desse ano. Beijo, até a próxima!